Rapaz, eu não vou nem terminar, né? Acabar o jogo, cara, o jogo tá passando ainda aí, tá lá, tá quase 40, 40 e poucos minutos Já era, né, velho? Já era a temporada, infelizmente, já era A nossa realidade é essa, né? O Palmeiras não tava bem na temporada E quem que são os culpados? Começa com Leila Pereira, né? Pra mim, o primeiro culpado é Leila Pereira Olha lá, ó, quase toma gol ainda Pra mim, o primeiro culpado é Leila Pereira, que a Leila Pereira não quer contratar jogador pro Palmeiras Não quer melhorar o nosso elenco, e desde que ela entrou no Palmeiras, todos os times foram melhorando o elenco E ela não melhora o nosso elenco Então, a primeira culpada, Dona Leila Pereira A grande culpada de tudo isso Segundo culpado, meu Deus do céu, vai pro jogador, né? Marcos Rocha, pelo amor de Deus, cara, ainda que renovaram o contrato com essa bomba ainda, mano Olha o que o homem fez hoje, cara Marcos Rocha foi o grande culpado do Palmeiras perder esse jogo Porque a gente tava no jogo ainda Claro que o Botafogo, bem superior ao Palmeiras, esse é fato Bem superior Tirando o pé O Botafogo tava tirando o pé Tirando o pé, mas aí que tava aquela esperança, né? Tirar a gente lá, fazer um golzinho E pelo menos empatar o jogo, né? Mas não é o que tava acontecendo O Botafogo, quando eu resolvi ir pra cima do Palmeiras Era fácil, cara Entrava fácil, envolve fácil a defesa do Palmeiras, cara Uma facilidade assim que dá nojo de ver, cara Que coisa, cara, que absurdo Sei lá, mano Ah, o Palmeiras começou bem aí Começou bem, mas aí perde gol, cara Olha o que que a gente tem hoje O Rony Eu gosto do Rony, gostei Mas não tá no bom momento Entendeu? Aí a gente olha pro banco e tem Flaco Lopes Também, olha lá Mais um gol do Botafogo Meu Deus do céu Aí virou humilhação, né? 3x0 em casa Aí eu fico lembrando daquela porra daquele John Tector Falando que gosta de jogar no Allianz Parque Adora, né? Ama Ele ama, olha aí Meu Deus do céu Uma bobeira na defesa Vou até olhar o replay aqui agora Falha da defesa, né? Porque toma um gol de escanteio do Adrielson, né? Um gol do Adrielson, de escanteio É, falha da defesa, né? Se dois gols de escanteio nós tomamos Dois gols de bola parada Pensa bem uma coisa dessa, cara E aquele segundo gol Pelo amor de Deus, né, velho? A nossa defesa Cara, dormindo Palmeiras, no primeiro gol Tava dormindo, cara Num jogo desse Defesa dormindo O cara errando passe Cara, passinho curto Um, dois ali Os caras errando, velho Sabe? Parece que tá dormindo, cara Ah, não merecia mesmo, cara E, cara Infelizmente Eu vou ter que aguentar Esse botafoguente Soberba do caralho Pelo amor de Deus Nossa, soberba da porra, velho Eu não sei nem o que falar, cara Assim, eu tô muito indignado Sinceramente, sim Tô indignado Eu vejo, ó Dona Leila Pereira A senhora tem que contratar Senão nós vamos passar vergonha no Mundial A senhora tem que contratar Não adianta falar Que não quer contratar Que não precisa Que nós tem leito É nosso temitário Vai pra pique-pique Esse discursinho De idiota já Olha aí o que tá acontecendo E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez Que que adianta? Nós precisamos melhorar O nosso time Todos os times estão melhorando E nós não estamos melhorando Fica contando aí Com o Abel Ferreira Tirar água de pedra E fica aí com o Marcos Rocha Pelo amor de Deus Até quando? Olha pro banco Não tem opção Aí tem o Gabriel Menino Aí o moleque lá Pede pra sair Porque machucou, né? Não aguentou Aliás, não jogou bosta nenhuma também Moleque hoje Desculpa Quase pra mim Sofreu lá um pênalti Não sei se foi pênalti Tinha que ver o reprisa Porque daí a Globo O cara não reprisa tanto Pra ver se foi pênalti não, né? Mas não jogou nada também Pipocou o moleque Na verdade hoje O Palmeiras pipocou Pipoqueiro hoje Foi o Palmeiras Mas muito pipoqueiro Pipoqueiro demais, cara Entendeu? Pipoqueiro Porque, velho Em jogar em casa Com essa postura Que o Palmeiras teve aí Pelo amor de Deus, cara Muito ruim E não tem elenco também Vamos falar bem verdade, cara Não tem elenco de novo Eu vou insistir aqui Dona Leira Pereira A senhora é a grande culpada Do Palmeiras Em 2024 Não ganhar nada Porque a senhora Não quis investir Como teria que ter investido Porque quando você vê Internacional investindo Flamengo investindo Botafogo investindo Que investiu A senhora fica quieta A senhora não faz nada Então, mas a senhora Quer o que? Não tem como Olha essa humilhação Que nós estamos sofrendo em casa Mais uma derrota em casa Humilhante Mais uma eliminação Humilhante Porque isso aí Pra mim é uma eliminação Ah, tem mais dois jogos Tá eliminado do brasileiro Nós não vamos ganhar Mais uma eliminação Dona Leira E essa é por conta Da senhora Que não investiu no time Não trouxe jogador Decente E o que os jogadores Que trouxam Pelo amor de Deus, né Hoje eu vim falar Que o Abel Tem dedo podre Não sabe trazer jogador Pois é, né Cadê o Giai? Aí o Giai no banco Essa bomba de Marcos Rossi jogando Olha aí o que aconteceu Fez merda Num jogo Um cara velho desse aí Fazendo uma cagada dessa Sendo expulso Porra, velho Que foda, velho E vai tomar o quarto ainda Pelo jeito Meu Deus do céu, cara Que vergonha Olha lá Ah, meu Deus do céu Ah, fez um golzinho Agora aí, ó É, deu pra ver 3x1 Acabando o jogo Quem sabe No saldo de gol Faz a diferença Mas, velho Não tem jeito, cara Vergonhoso Dona Leila Perena Vergonhoso Humilhante Ainda mais de tudo Que o John Tess Provocou Falou Tirou sarro Né Desdenhou do Palmeiras Tudo que aconteceu Ano passado E o cara falando Que nós ganhamos roubado A gente não consegue Bater no Botafogo Em casa, velho Por quê? Porque não tem elenco É isso que não tem Pegar aqui o número do jogo O Palmeiras até finalizou 18 vezes Contra 12 do Botafogo Só que os caras Pelo menos até agora Acertaram o técnico Pelo menos 4 3x1 3x1 Meu Deus do céu, cara Cara, sim Não vou falar a verdade Não sei mal o que falar É foda Time pipoqueiro Essa que é a verdade Pipocou Todo mundo pipocou O Estevam pipocou Mas pipocou feio Porque joga muito mais Do que ele estava jogando hoje Veiga pipocou Marcos Rocha Um idiota Um puta que pariu Tem que aguentar Essa anta ainda Vai ficar mais no Palmeiras Como é que nós vamos Para o Mundial Com isso aí, rapaz Super Mundial Com todo o time do mundo lá E o Palmeiras Com esse elenco Meia boca Essa que é a verdade O Abel tirando leite de pedra Não vamos contratar nada Então, né, Dona Leila Vamos passar essa vergonha Para mim chega Estamos fora Não acabou o jogo Mas estamos fora Estou puto Até mais Parabéns do Botafogo Campeão brasileiro E não sei se vai ser campeão Da Libertadores Mas brasileiro vai ser Porque depois de hoje Meu amigo Acabou Quero em toda a cidade Quero em toda a cidade